o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. CINCIPAM informa a todos sobre a realização de um novo concurso público a fim de contratar 50 profissionais para cargos de nível superior. Como forma de classificar os inscritos serão realizadas provas objetivas e discursivas. Questões de língua portuguesa e redação oficial, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de ética no serviço público e conhecimentos específicos vão compor a prova. CINCIPAM.